Olá, queridos, graça e paz. Com Jesus, tudo se faz novo. Marcos, capítulo 2. Vim o novo em odres velhos. Parábola que vem junto com a parábola do remendo novo em roupa velha. Os três evangelhos sinóticos contam Jesus ensinando sobre a nova ordem da adoração a Deus e que a mensagem da graça chega aos homens e que a religiosidade fica considerada uma prática inútil a uma vida devocional que agrada a Deus. Vamos ler Marcos, capítulo 2, versículo 22. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novas. Vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, Jesus está respondendo ao questionamento a respeito do jejum quando os discípulos de João Batista vieram e perguntaram Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Segundo, parábola é mostrar uma coisa conhecida para explicar outra coisa desconhecida. E a coisa conhecida aqui é que colocar vinho novo em odres velhos, que já estão esticados ao máximo, faz o couro do odre velho se rasgar, porque o vinho novo vai fermentar e expandir. O odre velho não suporta o vinho novo. Terceiro, vamos lembrar também que a mensagem de Jesus chamava o povo ao arrependimento. E chama até hoje. E esse arrependimento era também sobre as maneiras erradas de servir a Deus. Maneira que os homens inventaram, de acordo com os seus próprios entendimentos e interpretações da lei do Senhor. A mensagem de Jesus era e continua sendo uma mensagem de amor. Mensagem do amor de Deus que alcança todos nós. E nesta parábola, Jesus nos ensina a olhar para as coisas do reino do jeito dele. Agora, debaixo da graça. E não mais da lei de Moisés. Lei que era boa e apontava para ele mesmo, Jesus Cristo. Mas ninguém conseguia cumprir. Por isso, ela nunca foi totalmente eficiente. Não porque Deus não a fez boa, mas porque o homem, pecador que é, jamais conseguiria cumprir a vontade de Deus expressa na lei. Então, Jesus diz que não seria possível encaixar a nova vida com Cristo dentro da lei mosaica, que era tão rigorosa quanto impossível. Seria o mesmo que colocar vinho novo em outro e velho. Não dá certo. Então, queridos irmãos, o significado desta parábola está relacionado com o evangelho de Jesus. O evangelho não poderia ser colocado nas velhas fórmulas rituais farisaicas. O evangelho rompeu o recipiente da velha lei. A nova mensagem, a mensagem de Cristo, vem emoldurada por um novo método de adoração a Deus. Em João 3, versículo 3, nós lemos que, em resposta, Jesus declarou, ou seja, a salvação não podia ser alcançada pelo mérito do cumprimento de usos e costumes da velha aliança. Jesus veio e nos fez novas criaturas. Foi uma reforma completa com uma lei que agora está escrita em corações de carne e não mais em tábuas de pedras. Então, novamente eu vou te dizer, com Jesus, tudo se faz novo. Segundo a Coríntios, apóstolo Paulo dizendo à igreja, capítulo 5, versículo 17, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.